Diabo velho, eu vou cortar seu cheiro, vou cortar seu rabo e dá pra chocomir. Diabo velho, eu vou cortar seu cheiro, vou cortar seu rabo e dá pra chocomir. Com a sua língua vou fazer um chicote pra bater nas costas de quem fala mal de mim. Com a sua língua vou fazer um chicote pra bater nas costas de quem fala mal de mim. Seus filhos ficam abertos novamente pra que eles possam conseguir emprego.